Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Tá com o disco local cheio ou tá precisando de mais espaço pra baixar seus jogos e programas? Fica tranquilo que eu já vou te mostrar mais de 5 maneiras diferentes pra você liberar espaço no seu computador. E o melhor, nenhum odessa e cinco vão utilizar programas, vai ser tudo manualmente pelo Windows. Mas no final, eu vou te mostrar um programa que você pode utilizar pra te auxiliar nesse processo. E se puder já chega dando um like pra fortalecer o canal, se inscreve aqui embaixo pra não perder quando os próximos vídeos saírem, tá vindo muito vídeo novo por aí e vai por mim você não vai querer perder, principalmente se você gosta de jogar. Então vamos começar, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser abrir o panel executar, vocês vão apertar o Windows mais a letra R, ele vai abrir essa caixa, e deixa esse atalho decorado na sua cabeça porque a gente vai utilizar muito ele. Depois vem aí e escreve TEMP, e calma se você já fez todos esses procedimentos iniciais, eu vou passar pelos comandos mais básicos pra no final mostrar algumas coisas um pouco mais avançadas que talvez muitos de vocês não saibam. Aqui na pasta TEMP você pode apertar CTRL A e apagar todos os arquivos daqui. Os arquivos dessa pasta não estão sendo utilizados pelo sistema, então pode ficar se preocupado de apagar eles. Depois, abre de novo a janela de executar e escreve PREFET, como tá aparecendo aí na tela, e apaga tudo também. Depois abre o executar de novo e escreve %TEMP% e apaga tudo aqui também. Beleza, agora a gente vai pra alguns comandos um pouco mais específicos que vão depender de vocês terem alguns programas instalados aí no computador. Bom, se você tem o Spotify instalado, a gente vai fazer um procedimento pra apagar o caixa dele. Você vai abrir o executar, vai escrever %AppData% Aqui vocês vão clicar ali em cima e voltar até AppData, depois clica em Local, desce até Packages e depois escolhe a pasta aqui do Spotify. Abrindo a pasta do Spotify, vocês vão vir até Local Cachê, depois clica em Spotify, depois clica em Data. No meu tá vazio porque eu já apaguei, eu esqueci de gravar essa parte pra vocês, mas aqui de vocês vão ter algumas pastas, né, várias pastas, vocês podem apertar Ctrl A e apagar. No meu caso, tinha 1 GB de arquivo aqui dentro, mas eu já tive casos de pegar mais de 7 GB, então dá uma olhada aí e dá uma liberada no espaço. Beleza, depois que tiver isso, clica ali em Este Computador. Ali na barra de pesquisa, no canto superior direito, você vai escrever TAMANHO, DOIS PONTOS, GIGANTE, e vai dar um Enter. Esse comando vai mostrar todos os arquivos do seu computador acima de 4 GB, então você já consegue passar um pente fino em arquivos maiores, mas lembrando que ele vai mostrar todos os arquivos acima de 4 GB do seu computador, e você tem que ter muito cuidado pra você não apagar nada que você realmente não deve apagar. Todos esses arquivos que vão aparecer com o ícone de uma página branca, você não mexe, porque eles são arquivos extremamente necessários pra que programas e jogos funcionem corretamente. Dá uma olhada, vê só arquivos que você realmente pode apagar, no meu caso aqui eu tenho um vídeo, né, que tá pesando 18 GB, e eu também tenho esse arquivo aqui de quase 80 GB, né, que é um ISO que eu baixei. Então esses dois eu sei que eu posso apagar, porque fui eu que baixei, e eu sei o que cada um faz, e eles não são essenciais pra que o sistema funcione corretamente. No meu caso aqui, só tiveram esses poucos arquivos, mas um de vocês pode ter dezenas, talvez até centenas de arquivos, né, com mais de 4 GB. Então dá um tempinho aí, dá uma olhada e vê tudo direitinho. E se você quiser, você pode colocar um tamanho personalizado aqui também, é só você escrever tamanho, e colocar o símbolo de maior, e aí você coloca um tamanho específico de arquivo, por exemplo, 1 GB, e ele vai buscar pra gente todos os arquivos com tamanho acima de 1 GB. E aí você pode vir aqui em Exibir, Detalhes, e colocar pra filtrar pelo tipo de arquivo. Daí você já pode descer um pouquinho ali, no meu caso, tem alguns vídeos, eu posso dar uma olhada e ver o que eu quero e o que eu não quero. Então já fica mais fácil de controlar dessa forma. Agora eu vou mostrar pra vocês um procedimento pra galera que utiliza algum programa da Adobe, certo? Vocês vão abrir a pasta %appdata% de novo. Escolhe aqui a pasta da Adobe, vem até Common, e aqui vocês vão ver essa pasta Media Cache Files. Abre ela aí, e vocês vão ver que vocês vão ter um monte de arquivo, e se você nunca apagou essa pasta, pode ter bem mais de 10 GB, talvez, 5 GB, 10 GB. A primeira vez que eu fui apagar essa pasta, eu, pelo menos, tinha 2 mil arquivos, passando mais de 15 GB. Então dá uma olhada aí e dá uma liberada nesse espaço, tá? Você pode apagar tudo aqui, como mostra aqui, né, o nome, como diz o nome. Isso aqui é apenas cachê de arquivos do programa, então você pode apagar sem ter medo de perder nenhum arquivo importante aí. E se você tá comigo até aqui, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais, e você sempre vai ficar por dentro de quando um vídeo novo sair por aqui. Como eu falei, tem muita coisa bacana vindo por aí que você não vai querer perder. Voltando aqui, pode finalizar nessa pasta da Adobe. Agora, a gente vai pra uma das partes mais importantes, que é o gerenciamento do armazenamento individual de cada um. É sempre importante que você mantenha o seu computador limpo, e que você saiba o que que tá dentro dele, né, o que que você baixou, o que que tá instalado e etc. Vem aqui até a pasta download. Aqui é muito importante que você gerencie isso aqui. Como vocês tão vendo aqui no meu caso, não tem muita coisa. Eu sempre mantenho essa pasta aqui bem limpa. Então dá uma olhada aí em todos os arquivos. Se tiver algum arquivo importante, move ele pra pasta de documentos, ou pra alguma outra pasta aí que você mantenha arquivos importantes. Evita deixar essas coisas na pasta de download, já que aqui sempre tá caindo um monte de arquivos que a gente costuma baixar e tal. Às vezes a gente acaba até perdendo eles aí, né, em meio a tanto arquivo. E se você realmente não tem o costume de limpar essa pasta, talvez você tenha aí fácil mais de 20 gigas, né, de arquivo. Então dá uma olhada, vê o que você realmente precisa e o que você não precisa. E dá essa limpeza aí pra liberar espaço. Agora vamos desinstalar alguns programas que a gente não utiliza mais. Pra isso abre o painel de controle, vem até desinstalar um programa. E aqui você vai dar uma olhada e vê o que você usa e o que você não usa mais. No meu caso não tem nenhum programa aqui que eu não utilizo. Eu sempre deixo meu computador o mais limpo possível. Mas se for o caso, tire aí uns 5 minutinhos pra ver o que você realmente precisa e não precisa. E desinstalar, esse for o caso. Agora vamos fazer uma limpeza um pouco mais profunda no nosso disco local. Pra isso você vai abrir o Windows Explorer, vai até eixo computador, clica com o botão direito no disco local C e vai até propriedades. Seleciona a opção ali, ó, limpeza de disco. Marca todas essas opções. E clica em limpar arquivos do sistema. Espera mais um pouquinho, depois marca de novo todas essas opções. E clica em limpar arquivos do sistema. Importante que vocês estão vendo aqui, ó, ele vai aparecer pra você apagar os arquivos de atualização do Windows Update. Ou seja, todas as atualizações que já foram baixadas, se vocês apagarem isso aqui, ele não vai desatualizar o computador. Ele apenas vai apagar esse arquivo de atualização que já está instalado no seu computador. E bom, essas são as formas que vocês podem utilizar pra limpar seus arquivos sem nenhum tipo de programa. Mas se você preferir, você pode baixar o CCleaner. Eu sei que tem muita gente que não gosta do CCleaner por N motivos. Mas ele é um programa muito bom que pode auxiliar você durante esse processo. Ele é esse programinha aqui, você pode baixar ele. Lembrando que eu sempre conselho que você baixe a versão de teste da versão profissional. Porque ele tem mais algumas opções que podem auxiliar você na limpeza do seu computador. Aqui no programa vocês podem vir até essa opção, ó, Healthy Check. Pode clicar Next aí até ele aparecer. Ele vai fazer uma verificação no computador. Depois é só clicar em Make it Better que ele já vai melhorar aí alguns parâmetros aí pra gente. Como vocês podem ver ali em Space, né, tá com 40 GB. Mas é porque eu esqueci de limpar a lixeira. Então, lembrando aí, se você não quiser baixar o CCleaner, não se esqueça de limpar a lixeira depois de fazer todos os procedimentos. Mas no caso ali ele já ia limpar, então eu só cliquei em Make it Better e pronto. Ele já fez essa limpeza aí pra gente. E se seu computador tá lento e você tá sentindo que ele não tá legal pra rodar os jogos ou pra utilizar ele no dia a dia, dá uma olhada nesse vídeo que vai tá aparecendo no card aqui em cima. Eu fiz um vídeo mostrando uma otimização extremamente completa do Windows. E eu tenho certeza que vai te ajudar demais. Gostou do vídeo? Então deixa o like e se inscreve. Como eu falei, tá vindo muita coisa nova por aí. Se você gosta de jogar ou se você tem problemas de desempenho com o seu computador, você vai querer estar inscrito no canal pra receber em primeira mão quando esses vídeos vão sair. Não esquece de deixar aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Valeu e até a próxima.